É isso! Vem, filhote! De que serve essa muda que cubra E o meu coração Porque ele vai aspirando aqui Quem quiser levantar O meu coração Faz a vida Quem quiser Quem quiser Quem quiser Quem quiser Que não goste de nunca mais Despeçando essas coisas Pelo caminhos Pelos caminhos Seu melhor Sozinho Mano Pra que 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 Que será Essa onda Quebra Que o vento adora Pra mim De que Seu melhor Pode Inútil Quais Seu melhor 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 Amém. 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 Amém.